Muitas gravidinhas reclamam que o bumbum virou uma geleia depois que engravidaram. Será que dá pra gente melhorar um pouquinho esse bumbum? Deixar torneado ou então ele não ficar tão flácido? Fique aqui que eu preparei dois exercícios poderosos pra você! Oi, oi! Eu sou a Gisele Monteiro do programa Gravidez em Forma e hoje eu preparei dois exercícios usando um material muito interessante que é a Mini Band. Pra se trabalhar o bumbum na gravidez, é muito importante que você tenha um material de boa qualidade e um material também que favoreça a biomecânica e a execução do seu exercício. Então eu preparei dois exercícios pro bumbum, que é uma região que muda muito durante a gravidez por causa das alterações hormonais. Vamos lembrar? Toda essa região precisa modificar, soltar, ficar mais molinha pra que o seu bebê passe. O parto é um momento onde há grande afastamento ósseo e o seu corpo prepara isso gradativamente através da ação de um hormônio chamado relaxina. Então, se você faz qualquer tipo de exercícios, você pode se machucar por causa de todas as alterações dessa região. E também alguns exercícios não trabalham de forma tão efetiva esse bumbum que você quer, né? Que também ele não amoleça tanto. Nada de geleia aí durante a gravidez. Então vamos lá? Vem comigo! Pra você colocar a banda elástica, é muito importante que você tenha um apoio e use como uma calça, tá? Ó, você vai vestir essa mini band. Aí ela vai ficar bem presinha aqui no seu tornozelo. Você vai usar um apoio que pode ser a porta da sua casa, a janela, uma parede, desde que você tenha uma inclinação e fique bem confortável. A primeira coisa, alinhe todo o seu corpo, contraia o seu abdômen. Não precisa ficar com medo de esmagar o bebê, não tem nada disso. Eu preciso, inclusive, dessa musculatura forte, tá? Com esse apoio nós vamos fazer leve extensão, ó. Um movimento bem pequeno, tá? Bem pequeno, ok? Vou trabalhar primeiro essa perna de frente pra você e depois você vai trocar. Vamos lá? Atenção! São só 12 repetições. 3, 4, lembra do abdômen, lembra da postura. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se você se cansar no meio dessas 12 repetições, não tem problema. Você pode parar, inclusive pode fazer menos, tá? O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Você soltar o seu abdômen, você levar o movimento muito atrás. Percebeu que o movimento, ele é bem curtinho, pra que você consiga manter o controle do seu corpo, tá? Você vai agora repetir do outro lado. Pode fazer de uma a três séries. Também da mesma forma, lembrando que se você estiver cansada, pode parar. Na segunda série, não precisa fazer a terceira ou então na primeira série. O segundo exercício, nós vamos trabalhar essa lateral do quadril. Essa região também sofre bastante. É muito comum você ter dor na região articular mesmo. Porque o seu quadril tá todo solto, então nós temos que fortalecer. Não só atrás, mas na lateral também. Esse, inclusive, é um erro. As mulheres fazem muito fortalecimento atrás e esquecem da lateral. O exercício é simples, nós vamos apenas abrir e fechar as pernas, uma de cada vez, alternadamente. Ok? Erros de execução. Você deixar o corpo todo solto, ó. Não pode. Ativa o seu abdômen, alinha a sua postura e não precisa mais fechar toda a perna, porque senão a banda perde a sua atenção. Então, vamos lá? São 12 movimentos também, contando sempre quando completa. Olha, segundo, terceiro, isso, quarto. Sempre os dois lados, tá? Cinco e alinhada. E respira. Seis. Se tiver cansada, pode diminuir um pouquinho o ritmo, ó. Oito. Você vai abrir mais lentamente. Nove. E abdômen. Dez. E onze. E a última. Doze. Aí, muito bem. Se cansar antes das doze, não tem problema. Pare em oito, pare em dez, pare até em onze, tá? As séries, de uma a três séries, também você, analisando se tá tudo ok, depois da primeira série, conseguiu recuperar, vai pra segunda. Então, cria sequenciazinha. Você pode fazer duas vezes por semana e o bumbum, ó, vai ficar bem bonitinho, ok? Nada de geleia. Pra você tirar a banda, a mesma coisa. Use sempre um apoio, tá? E é só como se você fosse descalçar ou tirar a sua calça ou tirar o sapato, tá bom? Mas o seu corpo não precisa só de bumbum. Você precisa trabalhar o corpo inteiro de forma segura e também organizada. O que é organizada? É criar exercícios que trabalhem o equilíbrio do seu corpo até pra gente evitar aquela terrível diástase. A diástase é um mal que acontece também por toda a desorganização e desequilíbrio do seu corpo. Então, eu tenho um programa montado especialmente pra trabalhar o seu corpo do primeiro trimestre até o final da sua gravidez. E ainda fazendo toda a recuperação depois da gravidez, que é o pós-parto em forma. O gravidez em forma, então, está preparado da gravidez até a sua recuperação completa do seu corpo. Quanto antes você iniciar, mais certo é da gente conter ou prevenir essa diástase pra que a sua barriga não fique detonada depois da gravidez. Então, clica no link aqui abaixo desse vídeo que você vai ser direcionada lá pra página de apresentação do programa, tá bom? E eu te vejo lá dentro do programa, deixando a sua gravidez mais em forma ainda. Até mais!